Iniciando a comparação, o LG K11 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o LG K10 Novo é um aparelho 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K11 Plus tem tela de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do K10 Novo também temos display de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do K11 Plus vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 Novo traz o botão Home e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K11 Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o K10 Novo vem com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 2880, o K11 Plus tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o K10 Novo conta com bateria 2700 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do K11 Plus são o design com tampa traseira em metal e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do K10 Novo são o design com bordas suavizadas e a lente angular de 120 graus na câmera frontal. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.